é isso aí galera, eu sei que vou para o canal repostar na Ivã Vaqueiro gente é, estamos aí no mês de abril olha só que roça bonita é grande aí vai até lá no no canto e vai subindo aí toda pena do ano outra hora rabonecada isso aqui está louco galera espera aí ainda está chovendo aqui na região do nordeste é muita chuva muita chuva mesmo é só alegria e só ofereço para vocês que não é inscrito, se esquece do canal, deixe o seu like e acompanhe a gente aí, que maravilha é isso aí 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 é isso aí